Do clipe Tá vendo aquele gringo subir na favela Ele tá te querendo onde você tá Peguei minha bicicleta daí pra te procurar Oh, 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 oh Já tô no quarto do morro descendo a ladeira Meu rego tá suado de tanto pedalar Só falta você ter viajado E aí família nós faria Aquele vai pão A gente tá aqui de novo pra fazer aquele Ask Faria 3 Que muitos pediram, né Aqui é a Laura e a Luísa Só pra dar aquele like Já se inscreve no canal que não é inscrito E é nóis, vamos pro vídeo A Samara Sonzani perguntou Qual o funk do momento de vocês? Gravei quem faz o tom Onde tá, tá, tá Elas gostam e as bravas A Gabriela Moura perguntou Quantos singles tem? 100, 7, tia Ah, que incrível, né A gente tem 17, pra ele que não faz A gente tem 17, a gente vai fazer 18 Dia 28 de julho E cara, a gente tem uma coisa de postão, né A gente adora receber presente Que não tem Tá cheio de teia lá Se vocês quiserem mandar, tá aqui embaixo Tá, meninas E o feste é grátis, né Isso mesmo, Cristina E o frete grátis Isso mesmo A Rafaela Kriner te perguntou O que vocês fariam se fosse depositável 1 bilhão de reais Na conta de cada uma de vocês? Peraí, peraí Então, vai, ó Vai 1 Pera, ai, desculpa É 2 2 Ai, meu Deus, é que eu dei 3 3 4 Ai, não, pera, eu vou passar mal, cara 4, 5 5 5 Ai, eu tô com medo de olhar, cara Olha aí, olha aí o meu último número Sério? 7 Eu ia comer muito Eu ia comer muito sushi É, comer Camarão milanesa, nossa, a gente ama, sério Manda na faixa postal um camarão milanesa Eu ia Eu ia viajar um monte Eu ia curtir muito Eu não sei o que falar É que ele não vai ganhar um milhão Eu não sei o que falar Porque isso nunca vai acontecer Ninguém vai dar um milhão pra gente O João Pedro perguntou O que fazer quando alguém te manda ir levar Lavar O que fazer quando alguém te manda ir lavar Tá ruim O que fazer quando alguém te manda ir lavar a casa da cachorra? Oi, Laura Aaaaaah Eu vou lavar a casa da cachorra, né, meu? Então, João Pedro, nós lavara Porque nós somos a lavadora de casa profissional Nós lavamos aqui Pode ver que tem uma bolsa de pombo Nós lavamos também Olha Foco Foco na bolsa de pombo Que nós lava todo dia Eu vou pegar uma doença, tá? A Luisa BC perguntou Qual é a sua pinta favorita? Nós não entendemos essa colocação Nem eu Essa frase Mas eu gosto de uma pintanha especial Essa aqui localizada Acho que agora já dá Gente, são três e quarenta e seis O D dos Plays D dos Plays Que nome legal Perguntou Laura, consegue ler na mente da Luisa ou vice-versa? Manda aí, João Qual é a minha compreensão? É, experiência aqui, ó Nós faria experiências Cor, cor, cor Tá, cor Cor, vai Deixa eu mentalizar pra ti Mentaliza pra mim Tá, quase que tem uma cor ainda Um, dois, três Azul Isso não foi combinado, tá? Ela lembra a piscina Então, dedos Plays Dedos Plays A gente consegue Uma mente da outra A gente consegue É comprovado aqui Do Lesta em Experiências Uhul Gabriela Barela perguntou Qual mania eu costume vocês Mais odeio uma na outra? Eu já fiz essa Vai, cara Eu já sei Você é bonita Mentira Tá, a mania que a Luisa faz toda hora Que o cara Ficou, nossa Ela fica mexendo no cabelo Toda hora, cara Ela fica assim Ela não tira a mão Naquele cabelo Um, segundo Gente, que calúnia Não tem Não tem o começo no cabelo Meu Deus Não tem o começo no cabelo Não, então Uma coisa que a mania Que eu odeio na Laura Tipo assim, por exemplo Ela tá lá assim, né Ai, que legal Aí eu vou lá Só faço assim Olha lá Tudo bom Como é que tu tá, menina Tipo, ela não me deixa ver Ai, que mentira Deixa assim Ah, não Outra coisa que eu dei também Grave o snap de mim Tô horrível Aí ela Ah, é porque as pessoas não sabem Bota o Bota Acionem Acionem ela no snap Pra ver o que ela posta de mim João Anacleto Adorei o nome Falou Parece uma marca de sorvete Que bom Anacleto Então ele perguntou uma coisa assim, ó Que acho que achei fantástica É, eu também Tipo Como é que ele Nossa, sério Sim, olha isso Olha que coisa incrível, gente Olha Quando se conheceram Nossa Esse dia Nossa, ó Foi demais Ontem Foi demais Cara A gente tava na barriga da nossa mãe A gente tava na barriga da nossa mãe Daí Daí o que? Eu encostei assim, né Encostou E eu vi que tinha uma pessoa Tinha uma pessoa ali É, pra dar uma coisa de drama E daí, cara Era uma coisa incrível Incrível Ela fazia assim Também Eu chutava Ela chutava de volta Eu também chutava, cara E aí foi naquele dia que eu conheci A pessoa mais A pessoa mais Incrível Incrível Que eu já conheci na vida Vida Então é isso aí que eu tô falando Então, também Faz o vídeo no Grilo Você gosta de Grilos? Vocês gostam de Grilos? Grilos Vocês gostam de Grilos? Cri Cri Você gosta de Grilos? Não Eu também não Que merda Cri 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 Cala a boca O vídeo anterior que eu fiz Está praticamente errado, tá? NX Tá sozinha, coitado? Tá sozinha, coitado E esse foi o vídeo Esse foi o vídeo de hoje É só bala dia 4, tá ligado? Inscreva no canal Curte o vídeo Já deu o like no início, né? Tá ligado? Sim Aqui nós estamos Está perdendo as nossas redes sociais Segue aí, pô Cuxa a fotinho lá no Insta, tá ligado? Compartilha esse vídeo com seus amigos Sim E ajuda esse bom de você E olha Não posso mais se faria 4 Ai Já não era! Inscreva aí no canal que é mídia Isso! Estamos juntos! Segura, papai! Isso, pô! Estamos juntos! É, como é que é o nome daquela? Isso mesmo! Cristina, pobre de maçã Beijo Já acabou Qual foi a maior loucura que tu fez? Manga com leite faz mal? Tá Vou poder morrer com isso? Se eu comer? Tá Mãe, socorro, mãe Mãe, me ajuda, mãe Mãe Que que aconteceu não? Tchau 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 Tchau